Sérgio Silva Sérgio Silva Quem gosta de beijar e de se divertir Levanta a mão aí, quem quer beber até cair Levanta a mão aí Quem gosta de mulher, quem gosta de forró Quem gosta de curtir, quem gosta de beijar e de se divertir Levanta a mão aí, quem quer beber até cair Sérgio Silva Hoje eu tô largado, hoje eu tô solteiro Eu tô desmatelado, eu raso o dinheiro Ela me deixou, mas eu não vou chorar Por isso bebo, bebo, bebo pra comemorar Eu bebo, eu bebo, eu bebo, eu bebo, eu bebo, eu bebo sem parar Eu bebo, eu bebo, eu bebo sem parar Levanta a mão aí, que agora me perguntar Todo mundo dançando, tá bonita Tá bonita Sérgio Silva Ouviu, moça Pega mais um sucesso, vai rolar Sérgio Silva Um sapadinho tão forte Escute essa canção Eu acabei de fazer Não vou falar de gação Vem falar de traição Quero falar de você De você O teu beijo me fascina Uh, uh, uh Tá descontador de mel E na hora do prazer Você sabe me envolver Você me faz sentir no céu Hoje o dia está lindo, amor Uh, uh, uh A noite passada Sonhei com você Foi um sonho De ar de milha E você partindo E eu sem você Sem você Então acordei com medo E nessa canção Para o pedido Para o pedido Você é meu sonho Menina, casa comigo E aí, quer 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 casa comigo Oh, paixão meu filho Escute essa canção Eu acabei de fazer Não vou falar de garçom Vem falar de traição Quero falar de você De você O teu beijo me fascina Lábios com sabor de mel E na hora do prazer Você sabe me envolver Você me faz sentir no céu Hoje o dia está lindo, amor Na noite passada sonhei com você Foi um sonho de argomia Vi você partindo e eu sem você Sem você Então acordei com medo E nessa canção para o pedido Para o pedido Você é meu sonho Você é meu sonho Menina Casa comigo E aí Quer 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 casa comigo Você é Jesus Que vão Viva Amor 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 Sérgio Silva Um sacadinho Tão forte Tão muito dançando Tão muito Sou um cara Afassionado Nesse dado som Gordo mais o batidão Mas eu acho bom Se quiser brigar comigo Me deixa irar É falar mal Do meu sonho Não deixa ligar Sou um cara Afassionado Nesse dado som Gordo mais o batidão Mas eu acho bom Se quiser brigar comigo Me deixa irar É falar mal Do meu sonho Não deixa ligar Se eu tô tirando Onda de caramba E cortado Tão com o som ligado Tão com o som ligado Se eu vou lá pra boteca Tomar um chão Pizelado Deixa o som ligado Deixa o som ligado Se eu tô curtindo a noite Com a gata do meu lado Tão com o som ligado Tô com o som ligado E eu tô tirando o ando De plebó E de empresário Deixa o som ligado Deixa o som ligado Tão com 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 o som ligado E eu tô com o som ligado Tão com o som ligado Deixa o som ligado Deixa o som ligado E eu tô tirando o ando De caramba E cortado Tão com o som ligado Tão com o som ligado E eu tô lá pra boteca Tão com o som ligado Tão com o som ligado Deixa o som ligado Deixa o som ligado E vem chegando, e vem chegando Chegando mais um pros corações, apaixona Régio Silva, o saltadinho do foco Alô, Zé Luiz, vem Goiânia, essa aqui me abraçou Desde ela saiu daquela porta Fiquei chorando sem razão O mundo desabou dentro de mim Não pude acreditar que era o fim Desse nosso amor, nossa paixão Deus, por favor, me escute agora Controla esse peito que tanto chora Não aguento mais viver assim Deus, por favor, tenha dó de mim Tô morrendo aos poucos a cada hora Não aguento mais viver assim Deus, por favor, tenha dó de mim Coloque outro alguém naquela porta Eu não vou chorar, eu não vou Eu não vou chorar, eu não vou Eu sei que vai ser bem melhor assim Vou deixar você, vou cuidar de mim Que descanso e paz do nosso amor Eu não vou chorar, eu não vou Eu não vou chorar, eu não vou Eu sei que vai ser bem melhor assim Vou deixar você, vou cuidar de mim Que descanso e paz do nosso amor Isso é ser dozinho ao vivo Oh, paixão Essa é pra apaixonar os corações, apaixonar Deus, ela saiu naquela porta Fiquei chorando sem razão O mundo desabou dentro de mim Não pude acreditar que era o fim Desse nosso amor, nossa paixão Deus, por favor, me escute agora Controla esse peito que tanto chora Eu não aguento mais viver assim Deus, por favor, tenha dó de mim Estou morrendo aos poucos a cada hora Eu não aguento mais viver assim Deus, por favor, tenha dó de mim Coloque outro alguém naquela porta Eu não vou chorar, eu não vou Eu não vou chorar, eu não vou Eu sei que vai ser bem melhor assim Vou deixar você, vou cuidar de mim Que descanso e paz do nosso amor Eu não vou chorar, eu não vou Eu não vou chorar, eu não vou Eu sei que vai ser bem melhor assim Vou deixar você, vou cuidar de mim Que descanso e paz do nosso amor Olá, garçinho Se é Sérgio Silva ao vivo Sérgio Silva, o santadinho do forró Sérgio Silva, o santadinho do forró Sou inimigo da paixão O meu pobre coração O quanto ela já o fez sofrer Hoje eu me perguntei Hoje eu me perguntei As pessoas ou o amor Qual será mais difícil de entender Eu sou um grande a pegar Eu não consigo entender o amor O tempo, fugir de não me apaixonar Por várias vezes o amor me pegou Eu não consigo entender o amor Eu não sei mais em quem acreditar Eu sou as mentes, eu sou as mentes Eu sou as mentes, pregão, ilusão Cuidado em quem confia Quem vê cara não vê coração Dizer te amo Dizer que está com saudade Dizer meu tudo Dizer meu tudo É minha cara a metade Dizer que é meu amor É minha alegria Da boca pra fora É covardia Dizer te amo Dizer te amo Dizer que está com saudade Dizer meu tudo É minha cara a metade Dizer que é meu amor É minha alegria Se for da boca pra fora É covardia Sou inimigo da paixão O meu pobre coração Por quanto ela já me fez sofrer Hoje eu me perguntei As pessoas ou o amor Qual será o mais difícil de entender Eu sou o amor Eu sou um grande Eu não consigo entender o amor Eu sou o amor Dentro dos dias não me apaixonar Por várias vezes o amor me pegou Eu não sei mais em quem acredita Eu sou o amor Eu sou o amor Eu sou o amor Dizer te amo Dizer te amo Dizer te amo Dizer que está com saudade Dizer meu tudo 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 Dizer minha cara a metade Dizer que é meu amor Dizer que é meu amor Dizer que é minha alegria Da boca pra fora É covardia Sérgio Silva O sapadinho do foco Simão, simão, simão É na onda do bebê Jérgio Silva, o Santadinho do Forro Escola na parede, promessando o derrubar Todo mundo bebe o nosso mapa e o tilubar Escola na parede, promessando o derrubar Todo mundo bebe o nosso mapa e o tilubar Não bagunçada, nada, caindo levantando Mulherada, revolando o nosso mapa e o tilubar Não bagunçada, nada, caindo levantando Mulherada, revolando o nosso mapa e o tilubar Bebim, bebim, bebim Comendo água e dançando o forrozinho Bebim, bebim, bebim Comendo água e dançando o forrozinho Bebim, bebim, bebim Comendo água e dançando o forrozinho Bebim, bebim, bebim Comendo água e dançando o forrozinho Escore na parede pro meu som não derrubar Pra todo mundo beber o nosso andar, prefiro o bar Escore na parede pro meu som não derrubar Pra todo mundo beber o nosso andar, prefiro o bar Não bagunça da nada, caído e levantando Mulherada, rebolando o nosso andar, prefiro o bar Não bagunça da nada, caído e levantando Mulherada, rebolando o nosso andar, prefiro o bar Bebim, bebim, bebim Comendo água e dançando um forrozinho Bebim, bebim, bebim Comendo água e dançando um forrozinho Bebim, bebim, bebim Comendo água e dançando um forrozinho Bebim, bebim, bebim Comendo água e curtindo o Sérgio Silva Sérgio Silva, o sertadinho do forró Simbora, socorre! Chegando mais um dos corações, apaixona! Esse é Sérgio Silva ao vivo! Sérgio Silva, o sertadinho do forró Espere o engano seu Nosso amor não morreu Fica comigo, meu amor Não vá, fica um pouco aqui Pensa um pouco em mim Antes de partir, meu amor Tanto amor que eu te dei Te dei Onde foi que eu errei? Pra você Não tem pena de mim Amor Não vá Te amo tanto, você só me faz chorar Chorar, chorar Amor Fique aqui Pensa um pouco antes de partir Espere o engano seu Nosso amor não morreu Fica comigo, meu amor Fica comigo, meu amor 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 não vá Amor não vá Te amo Me faz chorar Me faz chorar Me faz chorar 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 Amor Amor não vá Fica comigo, meu amor Pensa um pouco antes de partir Amor Eita nós Assim você machuca meu coração Danada São Sérgio Silva Alves Eita nós Pouco tempo atrás, trem era feio Eu andava num corsetinho vermelho A minha roupa era rasgada Não tinha grana pra curtir com a mulherada Eu só comia arroz e feijão Acompanhada com o bife do zorrião A minha casa era um barraco Não tinha piso nem reboco e só o caco Hoje em dia tudo mudou O meu seder tá estourado, o seu cantor Ganhei fama, muito dinheiro Pra mulherada tira o ombro de pageiro Hoje em dia tudo mudou O meu seder tá estourado, o seu cantor Ganhei fama, muito dinheiro Minha mulherada tira o ombro de pageiro Agora eu tô por dentro, agora eu tô por dentro Na boca do povo meu sucesso é o veneno Agora eu tô por dentro, agora eu tô por dentro Até no WhatsApp meu o golpe tá crescendo Agora eu tô podendo, agora eu tô podendo Na boca do povo meu sucesso é o veneno Agora eu tô podendo, agora eu tô podendo Até no WhatsApp meu o golpe tá crescendo Pouco tempo atrás, o trem era feio Eu andava num corte assim, um vermelho A minha roupa era rasgada Não tinha grana pra curtir com a mulherada Eu só comia arroz e feijão Acompanhada com o bife do Zorrião A minha casa era um barraco Não tinha pido nem reboco, só o carro Hoje em dia tudo mudou O meu CD tá estourado, eu sou cantor Ganhei fama, muito dinheiro Que a mulherada tira o rondo de pajeiro Hoje em dia tudo mudou O meu CD tá estourado, eu sou cantor Ganhei fama, muito dinheiro Que a mulherada tira o rondo de pajeiro Agora eu tô podendo, agora eu tô podendo Na boca do povo meu sucesso é o veneno Agora eu tô podendo, agora eu tô podendo Até no WhatsApp meu o golpe tá crescendo Agora eu tô podendo, agora eu tô podendo Na boca do povo meu sucesso é o veneno Agora eu tô podendo, agora eu tô podendo Até no WhatsApp meu o golpe tá crescendo Sérgio Silva O sapadinho do foo Simbó Eita nó Simbó 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 Moçada Aqui é Sérgio Silva Você falou pra mim que eu te machuquei Seu amor por mim está chegando ao fim Guardei os ressentimentos que reconquistei Confesso que te magoei Lembra-se do passado, sempre são em vão Não quero aguardar magra no seu coração Te amo, quero tanto, sempre vou te amar Ó meu amor, me beijar Eu sei que outro tá querendo o meu lugar Desculpe meu amor, mas tem que superar Conheço meu defeito, te do céu e o mar Te quero amor Eu sei que outro tá querendo o meu lugar Desculpe meu amor, mas tem que superar Conheço meu defeito, te do céu e o mar Te quero amor Oh, paixão, minha filha Você falou pra mim que eu te machuquei Seu amor por mim está chegando ao fim Guardei os ressentimentos que reconquistei Confesso que te magoei Lembra-se do passado, sempre são em vão Confira, guarda magra no seu coração Confira, guarda magra no seu coração Te amo, quero tanto, sempre vou te amar Ó meu amor, me beijar Eu sei que outro tá querendo o meu lugar Desculpe meu amor, mas tem que superar Conheço meu defeito, te do céu e o mar Te quero amor Eu sei que outro tá querendo o meu lugar Desculpe meu amor, mas tem que superar Conheço meu defeito, te do céu e o mar Te quero amor Te quero amor Régio Silva Um santadinho tampa Nos corações apaixonar Sérgio Silva O santadinho tampa Hoje eu vim te dizer E eu me enganei Com seu amor E eu tanto busquei Te deixei partir Porque estava equivocado Minha linda Volta pro meu lar Sinto tanto safata Você é Parte de mim Volte logo Meu anjo Preciso de você Não dá pra viver assim Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Minha linda Te quero Como eu nunca quis ninguém Seu jeitinho Seu cheiro Só múmico Só múmico Ninguém mais tem Minha linda Você coloriu Meu mundo cinza Minha linda Vem logo Diga que me ama Múmico O alô pro meu amigo Claudio Na cidade de São Vem logo Minha linda Hoje eu vim te dizer Com seu amor E eu tanto busquei Te deixei partir Porque estava equivocado Minha linda Volta pro meu lado Sinto tanto Só falta Você é Parte de mim Volte logo Meu anjo Preciso de você Não dá pra viver assim Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Minha linda Te quero Como eu nunca quis ninguém Seu jeitinho Seu cheiro Só múmico Ninguém mais tem Minha linda Minha linda Colore o meu mundo cinza Minha linda Vem logo Vem logo Vem logo Vem daqui me ama Aô Opa e cá É Sérgio Silva O Vem Vó Sérgio Silva O Santadinho Dança 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 E vem chegando Mais um sucesso Hoje a notada é boa, vamos cair na campanha Se liga aí que o Sérgio se botar na área É final de semana, não tem nada pra fazer Coloca mais, vou ensinar pra você Hoje a notada é boa, vamos cair na campanha Se liga aí que o Sérgio se botar na área É final de semana, não tem nada pra fazer Coloca mais, vou ensinar pra você Aonde a gente chega, ninguém fica parado A mente e o volume, o centro só, o swingá A mulher de primeiro filho e a tatuacinha O risco absoluto e a galera da latinha Olha a parra aí, olha a parra aí Tá cheio de gatinha, todos ousam pra curtir Olha a parra aí, escuta o batidão No swing da guitarra, na pegada da doidão Olha a parra aí, olha a parra aí Tá cheio de gatinha, todos ousam pra curtir Olha a parra aí, escuta o batidão No swing da guitarra, bora, bora Esse é Sérgio Silva ao vivo Alô, Jérgio Produções Esperando 110 e DVDs em Januária Hoje a notada é boa, vamos cair na gangaia Se liga aí que o Sérgio se botar na área É final de semana, não tem nada pra fazer Coloca o mais, vou ensinar pra você Hoje a notada é boa, vamos cair na gangaia Se liga aí que o Sérgio se botar na área É final de semana, não tem nada pra fazer Coloca o mais, vou ensinar pra você Aonde a gente chega, ninguém fica parado A mente e o volume, o centro só, o swingá Agulha de primeiras, pirulhetas, patrocinha O risco absoluto e a galera dela tinha Aonde a gente chega, ninguém fica parado A mente e o volume, o centro só, o swingá Agulha de primeiras, pirulhetas, patrocinha O risco absoluto e a galera dela tinha Olha a parra aí, olha a parra aí Eu sei o de gatinha, todos ousam pra curtir Olha a parra aí, escuta o batidão No swing da guitarra, na pegada vai negando Olha a parra aí, olha a parra aí Eu sei o de gatinha, todos ousam pra curtir Olha a parra aí, escuta o batidão No swing da guitarra, ô ô ô ô ô Pega a senhora Guitar bonita, simbora É a Sérgio Silva, o rimão, o rimão Uhul Tô cansado de ligar todo dia, você não me atende Não tem graça ligar e falar com a caixa postal As minhas fotos que eu vejo ser gravada, você não responde Na sua casa eu não te encontro, anda por aí, só Deus sabe onde Quatro semanas está fazendo hoje, quase completando um mês E eu ligo, você não atende, o meu teto já acabou de vez Se você pensa que eu vou ficar aqui, ligando pra ouvir Após o sinal deste sua mensagem Pra mim já chega, acabou o rombar Quer saber você Não vai lá, carga do meu celular Pra mim já chega, acabou o rombar Quer saber você Não vai lá, carga do meu celular Tô cansado de ligar todo dia, você não me atende Não tem graça ligar e falar com a caixa postal As minhas fotos que eu vejo ser gravada, você não responde Na sua casa eu não te encontro, anda por aí, só Deus sabe onde Na sua casa eu não te encontro, anda por aí, só Deus sabe onde Quatro semanas está fazendo hoje, quase completando um mês E eu ligo, você não responde, o meu teto já acabou de vez Se você pensa que eu vou ficar aqui, ligando pra ouvir Após o sinal deste sua mensagem Pra mim já chega, acabou o rombar Quer saber você Não vai lá, carga do meu celular Pra mim já chega, acabou o rombar Quer saber você Não vai lá, carga do meu celular Qual o problema é o Zé Beto e o Vazen Grande? Aquele abraço O mundo da Santa Bonita Eu tinha uma mobilete Vim de comprei um chevette Mas não pegava ninguém Muito menos pirilhete Juntei uma boa grã Com uma venda de ciclete Vim de tudo que eu tinha Inclusive o meu chevette Fui a uma concessionária Uma tal de Chevrolet Dei logo uma boa entrada E comprei uma caminhonete Vem, vem da rolê na caminhonete A traseira dela tá cheia de piriguete Vem, vem da rolê na caminhonete Na traseira dela todo mundo enlouquece Vem, vem da rolê na caminhonete A traseira dela tá cheia de piriguete Vem, vem da rolê na caminhonete Na traseira dela todo mundo enlouquece Eu tinha uma mobilete Vim e comprei um chevette Mas não pegava ninguém Muito menos piriguete Juntei uma boa grã Com uma venda de chiclete Vim de tudo que eu tinha Inclusive o meu chevette Fui a uma concessionária Uma tal de Chevrolet Dei logo uma boa entrada E comprei uma caminhonete Vem, vem da rolê na caminhonete Na traseira dela tá cheia de piriguete Vem, vem da rolê na caminhonete Na traseira dela todo mundo enlouquece Vem, vem da rolê na caminhonete Na traseira dela tá cheia de piriguete Vem, vem da rolê na caminhonete Na traseira dela todo mundo enlouquece Sérgio Silva, o soltadinho do foal Simbora, que é Sérgio Silva, viva! Tá bom mesmo! Chegando mais um dos Corações, apaixona! Mandou pra galera de Brasília de Milas! Alô, Vídeo Arnal! Sérgio Silva, viva! Sérgio Silva, o soltadinho do foal Coração despedaçado A tristeza no olhar É uma dor que nunca passa Dá vontade de chorar A tristeza no meu peito É mais forte que um ar Tô ficando meio louco Oh meu Deus, mas que isso for Não consigo controlar Pois não quer fugir de mim Essa dor do barombando Tá difícil de esquecer Eu já tatuei seu nome Enquanto visto o novo bebê Pra esquecer o meu passado Eu não perdo essa vez No outro nome do celular Não consigo controlar Oh, paixão! É Sérgio Silva, viva! Aguenta, coração, chama Coração despedaçado, a tristeza no olhar É uma dor que nunca passa, dá vontade de chorar A tristeza no meu peito, é mais forte que uma Tô ficando meio louco, oh meu Deus, mas que isso for Não consigo controlar Pois não quer fugir de mim Essa dor do barbombando Tá difícil de esquecer Eu já tatuei seu ponto Enquanto isso vou perder Pra esquecer o meu passado Eu não pego essa vez Moutro dorme por seu ar É Sérgio Silva ao vivo Vamos pra galera de Bom Dito de Minas Alô, fora do marido Sérgio Silva, o sacadinho do pó Sérgio Silva, o sacadinho do pó Sérgio Silva, o sacadinho do pó Presta na costa, é pra lá de bom A gente chega de carro, logo vai ligando o som A velha mulher anda querendo abrir o porta-mala Mas pega ou não precisa, que não tem que achar sem nada A gente abre a porta, para o fone sair Pega um leito de pinga e vamos dividir Só tem gente fina e mulher dando bobeira Camaridão de rã, não entra na poeira Mas não se preocupe, retirada que não entra Mas para vir com a gente o carro tem que ser Da década de 80 Eu quero ver, eu quero ver Quem vai pegar mais piriguete Você com seu CVS, meu 100-47 Eu quero ver, eu quero ver Quem vai pegar mais piriguete Você com seu CVS, meu 100-47 Festa na roça, é pra lá de bom A gente chega de carro, todo vai ligando o som Lá vem a mulher, ela tá querendo abrir o porco a mala Mas pega não precisa, que não tem que achar sem nada A gente abre a porta, quando for sair Pega um leitro de pinga, e vamos dividir Só tem gente fina, e mulher dando bobeira Camarino de rã, não entra na poeira Faz lance pro porco, me tira daqui não entra Mas para vem com a gente, o carro dá de ser Na década eu tento, eu quero ver, eu quero ver Quem vai pegar mais pirigante Você com seu trevento, meu cento, quarenta e sete Eu quero ver, eu quero ver, quem vai pegar mais pirigante Você com seu trevento, meu cento, quarenta e sete Tá com o passo, tô com o meu Tá legal, tá legal Em nome de reais, firma do som, tá legal Sérgio Silva, o safadinho do forró Tchau 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 Tchau